Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Não é este... Então, gravado a pedido de uma pessoa estressada à noite. Ok, bom, então vamos lá. Esse pranayama é o pranayama do Shiva e ele envolve um bijamanta, que é o... Isso normalmente é escrito como H ou M, ok? Então a história é o seguinte, dado que a gente gosta de histórias, vamos contar uma história. Os devas são chamados de deuses e os assuras são chamados de demoníacos. Porém, essa é uma tradução muito inadequada para os dias de hoje. Vamos chamar aqui de devas os espiritualistas e de assuras os materialistas. Ok? Isso significa, na prática, que os materialistas acreditam que se você fizer seu próprio esforço, se você for para a faculdade, etc. e tal, você ganhar o mundo, você controlar a natureza pelos cabelos, etc. e tal, você vai conquistar a sua felicidade. Ok? Então o materialista é o mundo que a gente vive hoje em dia. É aquele que acredita que os seus próprios esforços vão fazer a natureza, o mundo, se curvar a seus pés e você comandar o mundo e isso fazer você se sentir feliz. Ok? Então a ideia dos materialistas é que eles estão acima, eles estão descolados do divino. Ok? Os espiritualistas têm uma abordagem que é na vida tudo acontece porque existe uma consciência maior, fazendo com que as coisas se desenrolem. E o nosso objetivo como espiritualista é estar a serviço dessa consciência. E a partir do serviço dessa consciência, ter uma vida onde a felicidade não é a palavra mais adequada, o contentamento é a palavra mais específica. É uma felicidade interna, não é uma felicidade dos sentidos. Ok? Então os espiritualistas estão sempre procurando o carro do ano, a mulher da playboy, o filho em Harvard, a mega cena do não sei o que, etc. e tal, porque isso vai fazer com que você consiga usar a tua mente para usar os sentidos para consumir o mundo material. Ok? Então por isso que eles são materialistas. Certo? E hoje em dia, 90% do mundo, grosso modo, pelo menos o mundo que a gente chama de ocidental, é o mundo que defende a visão materialista da vida. Ok? A visão espiritualista é o seguinte, enquanto você está com a tua mente voltada para fora, sempre que você chegar a um desejo, você vai encontrar aquele desejo, ele vai dar uma cabalhota, vai pular para o próximo desejo. E você sempre vai ficar correndo atrás de um objetivo que nunca chega, porque sempre você está fazendo com que tua mente seja satisfeita pelo externo, pelos sentidos, e não pelo interno, vamos chamar aqui pelo espírito, pela alma, ou pela qualquer coisa assim. Então a ideia dos espiritualistas é, a felicidade verdadeira, a paz existencial está dentro de você. Quando você para de acreditar que você atendeu os seus sentidos externos, vai te fazer feliz. E você começa a aprender que é só através de uma involução dos sentidos, é só quando a gente traz os sentidos para dentro. E começa a vivenciar todas as nossas carências, medos, traumas e etc. E perceber que isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual, é que de fato a gente encontra a paz. Ok? Então, falando da lua de Buda, em homenagem, né? Não é quando você está num palácio, sendo filho do rei, com todas as riquezas, que você vai ser feliz. É quando você começa a ter a capacidade de olhar para todos os seus demônios internos. E você começa a ter a capacidade de aceitar eles e observar eles de uma maneira mais centrada, e perceber que aquilo não é exatamente você. E perceber que todos aqueles processos de falhas, erros, pecados, etc. e tal, fazem parte do seu processo de desenvolvimento de consciência. Não são erros e pecados em absolutos. São coisas que a gente está usando, está tendo que vivenciar para o nosso crescimento espiritual. Então, por isso que eles são os espiritualistas. Ok? Então, temos dois polos. Os materialistas e os espiritualistas. Certo? E dentro da perspectiva védica, isso sempre existiu. Isso sempre vai existir. E da tensão entre essas duas coisas, a história vai. Uma hora está um pouco mais para o materialista, outra hora está um pouco mais para o espiritualista. E esses dois puxos, o polo positivo e o negativo ali, faz com que a vida aconteça. Ok? E numa dessa vai e volta. Teve uma hora que, vamos assim, só passar por alto da história, não vamos entrar em todos os detalhes. Mas chegou um momento onde eles concordaram, que eles precisavam atuar juntos para encontrar o néctar da imortalidade. Ok? Então, no geral, eles estão brigando ou eles estão suficientemente afastados, mas em concórdia, no geral, eles não estão. Ok? Então, houve um momento específico, onde os dois lados buscavam a mesma coisa. E eles foram informados pelo chefe, no caso, o Shiva, de que isso só ia conseguir ser, essa tarefa só ia ser possível se eventualmente, sei lá, a Síria e os Estados Unidos, atualmente falando, concordassem em atuar junto. Ok? Poderia ser os Estados Unidos e a União Soviética em um determinado período histórico. Mas a ideia é que aquilo não é uma coisa muito provável e meio que arranjou uma intenta ali, uma aliança para aquilo acontecer. Naquele momento, eles começaram a trabalhar juntos. Eles começaram a bater o oceano de consciência. O nome disso, um dos nomes disso é Samodramantan. E a primeira coisa que saiu desse enterprise, dessa aliança, desse consórcio, vamos chamar assim, foi a discórdia. Ok? Então, normalmente, quando as pessoas trabalham juntas e elas não exatamente se afinam muito, a primeira coisa que acontece, o primeiro atrito já sai uma discórdia. Ok? E essa discórdia, ela é simbolizada no veneno mais destrutivo que já existiu e que vai existir. Essa é uma parte interessante. Nada destrói tanto a vida como a discórdia. Seja os espiritualistas, seja os materialistas, a discórdia é o principal veneno que existe. Ok? E na hora que esse veneno começou a existir, isso começou a destruir toda a existência. E isso é simbolizado por uma nuvem de fumaça verde, etc. Mas, por enquanto, vamos deixar esses aspectos simbólicos de lado. E eles falaram assim, olha, tá dando pau, chamaram o chefe lá, a Chiva, e falou, ó, não vai dar certo. Bagulho aqui, a gente não vai conseguir trabalhar junto, a gente tá se matando aqui, tá tudo sendo destruído. A Chiva falou, ok. Como eu relativamente falei pra vocês o que era pra fazer, agora eu vou assumir a parte, minha parte no projeto. Manda esse veneno pra cá. Ok? Que eu vou mostrar a vocês como é que a gente deve tratar a discórdia. Que vai aparecer agora, já, já. Aí, a ideia é a seguinte, se a discórdia chega no seu coração, ele envenena a sua essência e ele te destrói. Mas se a discórdia chega só até a garganta. A garganta é o chakra chamado Vishuddha, aquele que é o mais puro de todos. Esse lugar energético, ele tem a capacidade de destilar qualquer veneno, inclusive o mais potente deles, que é a discórdia. Aí, o que que Chiva fez? Ele aspirou toda a discórdia pra dentro dele. E botou na garganta dele. Só que na garganta dele. Ele precisou aumentar o Agni ali pra metabolizar aquilo. E um dos pranayamas que são mais fortes pra aumentar o Agni é... Hummm. Ah. Bom, continuando. Quando o Chiva fez... Que é que nem quando uma criança faz... Não gostei. Ok? E põe a mãozinha assim do lado. Hummm. Não gostei. A ideia é que isso tem uma capacidade muito grande de metabolizar estresse emocional. Por exemplo, o Bidya Mantra Ram. Ram. Ele aumenta muito o nosso Agni em termos digestivos. O Bidya Mantra Ram. Ram. Ele aumenta muito a nossa clareza espiritual. Todos eles trabalham níveis diferentes de Agni. Ok? Mas pras emoções. O pranayama, o Bidya Mantra. Hummm. Ele é extremamente potente. Ok? E no momento em que o Chiva aspirou toda aquela discórdia, trouxe pra garganta e com seu poder eóico fez... Hummm. Todo aquele veneno da discórdia, as pessoas começaram a perceber as coisas de uma maneira diferente. Havia mais clareza emocional naquela situação. E isso é expresso pela garganta azul de Chiva. Ok? E por isso que ele se chama Nila Kanta. Kanta é garganta. Nila é esse azul profundo. Esse azul infinito. Que é o azul que estava logo antes do Sol começar a ter o primeiro impacto na atmosfera. Aquele azul mais profundo da noite representa o lugar onde a gente tem maior capacidade de conexão espiritual. Ok? Que é chamado de Brahma Murta também, mas vamos deixar a situação quieta. Vamos, uma coisa de cada vez. Aí, o Chiva, quando ele fez um hummm, essa garganta adquiriu a cor da paz profunda e da conexão profunda. Que é esse azul negro, esse azul celestial, esse azul do mais profundo da madrugada. Ok? E ali, ele ensinou à humanidade como lidar com a discórdia. Com o bidiamanto. Hummm. E como é que você faz isso? Você pega aquela emoção que a gente estava conversando e tal. E você vivencia aquilo. Aquilo pega fogo no teu sistema. Você fica triste, você fica irritado, você fica o que seja. E com a vivência mental daquilo, você começa a fazer. Hummm. 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 E você vai fazendo. Hummm. Até você se sentir estúpido o suficiente para aquilo começar a virar uma risada. No geral, vai começar a virar uma risada. E você começa a hummm. Porque a ideia é que o pesar, né? Todo esse sentimento engasgado, emocional, ele tem muito a ver com a risada também. Você vê que uma pessoa, quando ela ri e quando ela chora, às vezes a pessoa chora quando está rindo. Às vezes a pessoa ri e chora de tanto rir. São coisas que acontecem na região da garganta. Ok? E no momento onde você não tem nem o riso, nem o choro na garganta, você tem a gratidão. Ok? Que é o sentimento sátilico do vestido da chacra. Então, quando você purifica, tanto rádias da risada. Não que ri seja ruim. Mas, por exemplo, se você ri demais, você morre. Ai, para! Não aguento! Estou rindo demais! E quando você para o sofrimento, o sorrow, o pesar da garganta, resta apenas gratidão. Então, esse Bidja Mantra, ele ajuda você a limpar esse chakra da garganta de uma maneira muito simples e muito efetiva. Mas você tem que fazer ele até você se sentir um bobalhão, assim. Até você, tipo, começar a rir. Por que você se estressava tanto com aquilo? Não compensa se estressar tanto com aquilo. Ok? Então, você vai fazendo. E se, eventualmente, assim, no teu trabalho é muito difícil de você fazer isso, você vai no banheiro e... Açou o nariz. Ok? Mas foca bastante atenção no ar saindo. Porque o ar saindo carrega a emoção. Ok? Não faz só o som. Faz a respiração também, durante o processo. E você pode fazer isso. Mas não precisa ficar, necessariamente, fazendo isso muito alto ou muito forte. Se ajudar, se tiver no toral, ok. Mas não precisa ser artificial. Você pode fazer. Hum. 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 E a ideia é que esse panorama vai ajudar você a purificar as suas emoções de uma maneira muito simples. Só para terminar a história do Shiva, desde aquele momento, ele usa uma serpente enrolada na garganta, que, digamos assim, oculta, protege esse segredo. Ok? Essa garganta, essa garganta, essa serpente, ela representa a Kundalini, o Ganesha tem no umbigo, o Shiva tem na garganta, o Vishnu tem na cabeça. Todos eles representam diferentes estados de manifestação da consciência, não que um seja melhor ou pior, mas são, digamos assim, lugares de consciência diferentes. E a ideia é que Shiva, mesmo quando está meditando, ele mantém uma conexão com o externo aberta, que é a serpente. Então, aquela serpente representa a nossa capacidade de ter consciência do mundo, mesmo a gente estando em um estado meditativo. E se você associar isso à garganta, aquela serpente, ela está enrolada na garganta, ela não está enrolada em qualquer coisa. Ela representa também a nossa capacidade de ter muita consciência do nosso estado emocional quando a gente está acordado. Então, ela representa a nossa capacidade de, quando a gente está meditando, olhar para fora, e quando a gente está acordado, a gente olhar para dentro. Então, ela é uma ponte de conexão, ela é um plano relacionado a esse segredo, que é o aspecto das emoções na garganta. Você fala, nossa, estou com a garganta aqui amarrada, estou com um nó na garganta. Todas essas expressões mostram como essa garganta vai ter um papel importante. Só para finalizar, esse é o Pranayama, muito bom para a galera com questões na tireoide. Mas, algum dia, o meu vídeo de tireoide sai. Hoje, a gente já saiu com um vídeo do rum. Aê! Muito bom. Bom, então, fechamos a nossa historinha. Namastê. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com. Namastê.